Personalizar o seu canal no YouTube. Imagino que muita gente que acompanha o meu canal aqui pra aprender como criar um canal no YouTube ainda não tenha feito essa parte. E eu sei disso porque eu sou contratada muitas vezes pra analisar o canal de vocês. As pessoas me pagam pra eu ir lá e fazer um pente fino de tudo que não está tão correto assim. E por que que, de repente, o canal não está performando bem? Vou mostrar pra você aqui como faz pra gente personalizar o seu canal do zero também. Todas as partes importantes que talvez você esteja ignorando, tá? Então é muito importante. É super simples e eu vou mostrar agora pra você. Vem comigo. Não estranhe que já tem algumas medidas aqui, algumas palavras-chave e tal. Isso não vai aparecer pra você previamente porque eu já tenho instalado aqui uma extensão chamada TubeBuddy que é essa aqui. Que se você estiver assistindo esse vídeo porque você veio do manual do YouTube que também o link pra você adquirir tá aqui embaixo por um valor totalmente acessível. Você vai já ter, provavelmente, não lembro se já teve essa aula, mas em algum momento ou antes dessa aula aqui ou depois você vai passar pela aula que eu ensino essa plataforma aqui, essa extensão pra você ver as palavras-chave, pra você saber os valores do seu canal, quantos vídeos você já tem, etc. Tudo isso que você tá vendo aqui. Só que nesse aqui a gente vai voltar pro personalizar o canal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, tá bem aqui, você também. E isso você vai visualizar aí no seu. E você vai ser reencaminhado ou reencaminhada pra essa parte trailer do canal. Eu já tenho esse meu trailer gravado. Então se você quer alterar, você vai aqui, altera. E você pode escolher qual você quiser de todos os vídeos que você tiver, quando você tiver vários, né? Que nem o meu caso aqui. Se você quiser alterar, o meu já está bonitinho. Quando for o seu momento, você faz isso. Na parte de layout que a gente está, tá? Aqui na personalização de canal dentro do YouTube Studio. Vídeo em destaque para pessoas inscritas. Aqui é pra quem não se inscreveu ainda, tá? Que foi dar uma fuçada no seu canal e viu o trailer. É um vídeo de apresentação. Faz tudo sentido. Agora, pra quem já é inscrito, você pode deixar um vídeo de alguma promoção sua. Que nem, por exemplo, nesse meu caso, eu deixei do meu manual, que está super barato, que é um outro manual que eu tenho também, que é um e-book de cento e poucas páginas. Incrível. Pra quem quer criar e lançar um curso online do zero. Que é um outro processo que eu também ensino aqui no canal da Fazedura de Vídeos e em outras redes minhas. Então eu já deixei. E o processo pra mudar é a mesma coisa. Você vai nessas bolinhas aqui do outro lado e vai em Alterar. Vai te dar a opção. Você pode colocar um link aqui ou até o vídeo de outro canal, se você quiser também. Mas no nosso caso aqui é conteúdo nosso, né? Então, sessões em destaque. A gente... Eu coloquei as que, basicamente, o YouTube me deu, né? Que é a Defo, que a gente fala de fábrica, né? Que são os vídeos destacados. Quando você tiver um clube de membros, né? Você também pode destacar os seus membros aqui. Remover sessão, se você não quiser deixá-la, tá? Adicionar sessão, se você quiser. E aqui você coordena o que as pessoas que estão caindo pela primeira vez no seu canal vão acessar. Eu coloquei o que o YouTube me sugeriu. Vídeos mais acessados. Os vídeos curtinhos, que são shorts. E aqui eles colocam os últimos que eu postei. As transmissões ao vivo passadas. E as playlists criadas também. Ou ao vivo que estiver, porventura, acontecendo na hora. Depois tem o branding. Aqui você pode alterar a sua foto. Tem sempre a possibilidade de você colocar outra. E eu tô sempre mudando de tempos em tempos. Aqui o banner. Eu já te mostrei nessa série de vídeos. E aqui, pessoal, tem como a gente também alterar um iconezinho. Eu coloquei esse aqui, que eu mandei também um designer fazer pra mim. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar sua logomarca. Tenha isso. O meu tá escrito, se inscreva no canal. Aí você tem a possibilidade de escolher final do vídeo, tempo de início personalizado, ou todo o vídeo. E nas informações básicas, gente, você tem que colocar o nome do seu canal. Antigamente, eu só colocava a fazedora de vídeos. Mas como agora eu faço questão que as pessoas saibam que eu sou a Carolina Barros, eu coloquei fazedora de vídeos por Carolina Barros. Então, escolha o nome pro seu canal que tem a ver com o seu conteúdo. Durante esse meu processo e essa série de vídeos, eu também falo de nome do canal, tá? O vídeo tá aqui nessa playlist. Você pode mudar o seu nome duas vezes em 14 dias. Aí, ó, é bem interessante que você pode depois dar uma olhadinha nessas informações aqui. Tem o identificador, que nada mais é que o seu arroba no YouTube. Igual do Instagram. Igual do TikTok, por exemplo, tá? Aqui, gente, é uma descrição do seu canal. E aí, também, aqui nessa série de vídeos, tem uma modelo de copy, digamos assim, um modelo de texto que você pode fazer pra você dar as boas-vindas pra quem chega aqui de maneira persuasiva. Dá até pra você usar isso como um roteiro pra você gravar o seu vídeo de apresentação também, que é importante, tá? E aí, eu falo numa dessas várias aulas de YouTube aqui no canal também. Mas, a princípio, aqui é a descrição do seu canal, né? Você vai falar das dores das pessoas que vão encontrar o seu canal e você vai falar de que maneira você resolve essas dores. E, no final, você vai fazer uma chamada pra ação pra ela se inscrever no seu canal e por que que ela deve se inscrever no seu canal. Essa URL do canal, essa aqui que aparece, é uma que o YouTube gera automaticamente. Essa aqui não tem como mudar. E tem a personalizada. Eu não tenho certeza se, em 2023 e em diante, que é quando eu tô gravando esse vídeo, tem que ter um tanto lá de inscritos pra você mudar. Na época que eu mudei, tinha pro mesmo identificador aqui, de preferência, que é o seu arroba, tá? Aqui embaixo, são os links que você pode colocar lá no sobre, lá, né? Aqui que a gente viu, tá vendo? Tem os links principais que eu utilizo, né? Eu coloco o link de um curso grátis que eu dou pra pessoa destravar pra lançar o primeiro curso online e mais outros dois links. Então, quais são os links importantes pro seu negócio que você quer colocar aqui? Você adiciona. Pode adicionar, eu não lembro quantos, mas alguns. Mas eu sugiro que não tenha mais do que dois ou três, não, porque senão me confunde a pessoa. De repente, você tá fazendo um lançamento e você não quer encaminhar a sua audiência pra nenhum outro link. Aí você coloca o link, o único link que você quer. Aí depois que passar o lançamento, você vem e muda de novo. Dados de contato. Eu coloco esse meu e-mail aqui, o repórter Carolina Basso, que é um Gmail. Você pode colocar um e-mail também profissional, se você quiser. Não tem problema nenhum. Então, como é que fica? O que a gente acabou de ver que já tá aberto lá. Eu fui acessar o canal só pra você ver. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, sucesso nos seus projetos. Te vejo nos outros vídeos, hein?